E aí pessoal, beleza? Vamos instalar aqui então essa tartaruga LED, ó, 15 watts. Ela tem um brilho muito bom, já tinha instalado uma. A cor dela é de 6.500 Kelvin, ou seja, um branco frio. Tem uma luminosidade boa, bem boa. A dimensão dela é padrão. Olha só, aqui tem mais uns detalhes dela, vamos ver o que tem desse lado. A equivalência de eficiência, né? É nível A. E bora lá então, vamos instalar ali. Tirei ela aqui da caixa. Ó, essa cruz aqui, ó, a gente prende lá na caixinha de luz. Esses fios ligam lá e ela é um branco leitoso. Ela é super boa e super eficiente. Bora lá? Tirei ela aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então está aí, pessoal. Nesse caso aqui eu tive que fazer um furinho, ó. Tive que fazer um furinho aqui em cima e outro aqui embaixo. Por quê? Porque essa caixa que fica dentro do gesso, talvez o pedreiro na época que fez, ele colocou ela girada. Então eu não conseguiria colocar aqui e nem aqui e deixá-la reta. Então eu tive que deixar a peça fora da angulação para tentar corrigir. E ainda assim não conseguiria enxergar, ele teria que ir mais aqui, ó. Não vou fazer essa força, senão pode quebrar aqui. E aí essa peça aqui e essa aqui, encaixa aqui e aqui. E aí é barbada, só para chegar e colocar. Ó, os fios vão ali, direitinho, ó. Chega ali, encaixa ou encaixa lá em cima. Ó lá, encaixa lá em cima e encaixa embaixo. Aqui embaixo não encaixou agora. Aí agora foi. Ó. É isso aí, ó. Não ficou 100% na mesma linha, ó. Mas é por causa da caixinha ali, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Aí curte e compartilha. Comenta, se inscreve no canal. E não deixe de compartilhar aí nas redes sociais. Valeu, pessoal. Aquele abraço aí. Vamos ligar ela lá. Ela é bem forte. Aliás, vou pegar meu alicate que eu deixei ali. É bem boa. É bem boa mesmo. Vale a pena. Recomendo. E a vantagem é que tu não precisa estar trocando lâmpada. Já está o LED lá dentro. E a fonte também. Feito. Valeu, pessoal.